Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, sério, arrebentem o botão de gostei aí embaixo, porque é muito importante, sério, galerinha, muita gente tá esquecendo de deixar o like, meu, isso tá prejudicando muito, galera, porque, velho, se vocês não deixarem o like, o YouTube entende que você não gosta e não te manda mais os vídeos, então deixa o like, por favor, sério, eu tô pedindo do fundo do meu coração, e eu tô selecionando algumas pessoas que estão deixando o like em todos os vídeos, nessa situação ruim que tá o YouTube, porque eu vou tá mandando as skins, beleza, e eu também vou voltar a fazer aquela brincadeira com vocês, galerinha, sempre o primeiro que chegar no vídeo, der o like e comentar, eu vou tá mandando as skins pro primeiro, beleza, então fiquem ligados que os vídeos saem, ó, todos os dias, umas 6h40, 6h30, 8h10 e 9h10, se atrasar, é porque eu tô tentando colocar o vídeo no ar, porque o YouTube burro eu tenho que colocar o vídeo um monte de vez no ar pra ele sair pra vocês, beleza, Então fiquem ligados, deixem o like se vocês querem as skins, demorou, galera, então é isso aí, fiquem com o vídeo agora que tá muito legal Nossa senhora, eu acho que eu dormi muito, nossa, eu fiquei até do lado ao contrário da cama, meu Deus do céu Ai, ai, mas eu fiquei bastante cansado, bastante desgastado ontem, aquela luta contra o Hagoki foi bastante complicada, eu acho que eu vou lá ver o Caruto, acho que meu avô não tá em casa, né, eu acho que eu posso lá ver ele E aí, Saruto? Vovô? Tudo bom? Tudo, e você? O que você tá fazendo aqui, andando por aqui? Eu vou lá ver meu filho, por quê? Tá, tá, calma, calma Por que calma? Você tá escondendo alguma coisa de mim, né? Você tá bem? Eu tô, é, eu fiquei meio cansado só, sabe, mas eu tô legal, e você? Ah, eu tô bem também, e me diz uma coisa O quê? Você tá preocupado com o Caruto? Bom, eu tô meio preocupado com aquele negócio que você falou, sabe, que você colocou vários e vários chácaras nele e etc Relaxa, ele era a pessoa indicada pra fazer isso, ele tá se recuperando já É, mas você não acha que, como que eu posso te falar? Quando uma pessoa sopra um balão, muitas vezes, o que acontece quando não dá mais? Então, aí que tá, o Caruto é diferente Ele é um, como se fosse um balão de borracha, entendeu? Ah, e você acha que um balão de borracha não ia explodir? Eu sei, mas ele tem mais resistência, entende? É, eu espero que sim, eu espero que ele não chegue a explodir tão muito o chakra dentro dele, que ele consiga controlar, né, vovô? É, tipo assim, existem formas de você treinar essa resistência, mas... É, eu vou tentar fazer isso com ele, ele tenta treinar a resistência dele Eu só tô preocupado com mais uma coisa O quê? Você chegou a ver a Mi por aí em algum lugar? E não Ai, meu Deus do céu Faz tempo falando isso Por isso, exatamente por isso O Caruto do Mal tá lá falando algumas coisas que eu nunca mais ia ver na minha vida Que ele ia estragar o meu relacionamento, o meu casamento com ela E faz, sei lá, tipo, mais de uma semana que eu não vejo ela em nenhum lugar da vila E eu tô preocupado com ela, sabe? Tá, isso pode ser um problema, então Se aquele cara falou alguma coisa disso Eu não sei, às vezes ele acha que ele é filho realmente dela, sabe? É, então Eu não sei, mas eu acho que tá na hora da gente derrotar esse cara de uma vez por todas Porque ele não pode ficar ameaçando a nossa família assim, vovô Tá, agora você vai fazer o seguinte Me encontra daqui meia hora lá na frente da vila, tá? Por quê? Só me encontra lá Eu e seu avô, outro avô, vamos estar te esperando, tá? Mas pra quê? Depois você vem lá Mas, vovô! Ai, meu Deus, ele é muito estranho Tô nada, tô nada Ah, beleza, né? O que eu vou fazer nessa meia hora? Ficar fazendo o quê? Ai, meu Deus do céu, viu? Você tá atrasado, Sasuke Naruto Tá, eu tava conversando com ele, sabe? E ele tá preparado? Eu acho que sim Eu acho que ele deve estar Se não tiver É o momento dele É a hora dele Bom, você acha que ele vai conseguir suportar os dois poderes? O meu poder e o seu poder? Eu acho que sim Ele tem que suportar Você sabe que ele vai ser tipo um novo Hagoromo, né? É, sei Ai, será que ele tá preparado? O Hagoromo uma vez confiou nele, não confiou? É, mas ele era uma criança, né? É, então Ai, eu só espero que ele consiga controlar esses poderes Porque vai ser algo fora do normal Você sabe disso, né? Sim Vai conseguir controlar todas as bestas Vai conseguir os ossos usando Vai conseguir fazer várias coisas Eu confio nele, eu confio Que nem eu confiei sempre Só que... Naruto Oi Tipo... Eu acho que o Saruto Tava meio perturbado Pois... Ele mudou muito... Do nada, não mudou? Perturbado? Por exemplo assim Lembra quando ele era muito sem vergonha Fazendo arte em tudo que é lugar? Lembro Quando ele era uma criança Então, ele do nada mudou Pra... Tipo... Do nada, assim, entende? Eu acho que foi alguma coisa que ele viu Que ele sentiu, sabe? É Você sabe que eu também era muito... Aprontava muito quando era criança É, mas você fazia isso Para as outras pessoas te notarem, né? Não Claro que não Naruto Claro que não Tem certeza, Naruto? Claro que eu tenho Ah, ok Então É, ok Parece que eu tô falando até com uma versão Do Boruto Mas tudo bem Uma versão do Boruto Então, o Saruto Eu acho que ainda Não pode Talvez Ter todos esses Problemas em cima dele Porque ele ainda Tem aqueles problemas De criança, entendeu? É, eu também Acho ele bastante infantil ainda Aham Aham Aham? Ah, oi! Quem vocês estão chamando De infantil aqui? Ah A gente tava falando Sobre o Karuto O Karuto Por que que eu ouvi Saruto Da boca de vocês dois? Ah, foi sem querer Né, Naruto Não é verdade? Resolve isso, Sasuke Não coloca isso em mim Não tenho nada a ver com isso Naruto Você tem mais intimidade com ele Fala com ele Naruto Me ajuda É, claro Netinho A gente não tava falando mal de você Aí Vocês sabem Que eu consigo sentir Quando vocês estão mentindo Pra mim, né? Ai, meu Deus A gente só pensou Que você mudou muito Do nada Assim Quando você ficou adulto Entendeu? E por que Vocês estavam falando Que eu parecia uma criança ainda? Porque Às vezes Você toma decisões Meio Precipitadas? É, isso mesmo Precipitadas? Ai Calma 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 E a decisão precipitada Que eu tomei nos últimos Dois meses Dois meses? É Bom Você quer que eu faça uma lista? Você acha mesmo Que tem uma lista De coisas que eu fiz de errado? Se quiser Depois eu te mando Mas quero ver Então vai Fala Tá, tá Calma 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 Saruto É bom gente Porque interessa É Bom Saruto Hoje eu Seu avô Sasuke Decidimos fazer uma coisa Pra você Sim Ah Tá Isso eu já percebi Mas o que? Bom Você sabe que eu E o Sasuke Somos tipo Como que pode Pode falar Sasuke Wing Yang É Praticamente isso Mas É meio diferente Entende? É Você é o Wing Yang Da natureza Né Saruto Mas a gente é meio que um Wing Yang De tudo Digamos assim Sasuke Sim Sim Bom A gente vai meio que compartilhar Esse poder com você A gente ainda vai ter essas habilidades Mas a gente quer compartilhar isso com você Porque a gente acha que é a hora Ah Como assim compartilhar isso comigo Vocês vão Fazer o que comigo? Vamos meio que Doar um pouco desse poder pra você Despertar Vocês tão fazendo Vocês tão ficando velho né Vocês tão com medo de ficar muito velho Não tem ninguém pra doar esse poder né É isso Ah se fosse isso a gente tomaria o lugar de você Ah Que que você quer dizer com isso? Nada né Naruto Nada Sasuke fica quieto Mas ele tem que entender Fica quieto Ah Tá Vamos começar então né Ai meu Deus do céu Tá E que que eu tenho que fazer Vovôs? Fica olhando pra gente Pra vocês? Sim Tá E que que eu faço agora? Vamos lá Naruto Vamos lá Agora você vai receber um poder muito fora do normal Algo que eu acho que você nunca viu antes Você vai poder controlar as bestas de causas Todos os elementos da natureza E muito mais coisas Eu sei que você tem bastante poder Bastante coisa Só que agora Você vai ser um ser diferente Saruto Você vai ser muito mais poderoso Digamos que você vai ser a junção meu E do seu avô Sasuke Os dois ninhas que ganharam a guerra ninja Os dois ninhas que todo o mundo shinobi respeita Então agora Eu te dou o meu poder Confiamos em você Você é nosso legado Saruto Desde quando eu comecei a te treinar Eu sabia que você seria Uma grande lenda nesse mundo ninja Eu e o Naruto Confiamos você É nosso poder Para que No futuro Você consiga fazer mais um legado Para nós E sempre Sempre salvaremos o planeta Tchau 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 O que é isso?